Olá pessoal, tudo bem? Sou a nutricionista Daniela Leôncio, sejam bem-vindos ao canal Nutrição Clínica Hospitalar. No vídeo de hoje, nós iremos ver sobre a COVID-19 e quais as possíveis complicações que uma pessoa com obesidade pode ter ao contrair coronavírus e quais são os perigos silenciosos escondidos por trás do excesso de peso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like. Então, vamos para a aula! A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma epidemia mundial e esta enfermidade está cada vez mais comum entre os jovens e é justamente nesse público que a pandemia de coronavírus pode ser ainda mais grave. Em agosto, foi publicado um estudo onde foi demonstrado que a obesidade severa apresenta um risco mais elevado de morte por COVID-19 do que doenças crônicas associadas, como hipertensão e diabetes. Sendo assim, a obesidade grave e isoladamente pode agravar o estado do paciente com COVID-19, destacando que esse agravamento ocorre principalmente em adultos jovens. E como os especialistas descobriram? Eles perceberam que em países como os Estados Unidos, onde cerca de 40% da população é obesa, havia mais jovens internados na UTI pelo novo coronavírus do que em países como a China, onde a taxa de obesidade é de apenas 6%. No Reino Unido, também foi observada uma possível relação entre a COVID-19 e obesidade, porque a cada 10 pacientes internados em UTI, 7 eram obesos. No mesmo período no Brasil, também foi observada essa relação entre as doenças. doenças, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link de todos esses estudos que eu utilizei para fazer o vídeo. Apesar de todos os achados em estudos desde abril, até agora os cientistas não possuem nenhuma explicação conclusiva de como o excesso de peso isoladamente, ou seja, como o excesso de peso sozinho, sem doenças crônicas associadas, afeta tanto o organismo de pessoas com COVID-19. As hipóteses mais aceitas estão ligadas ao IMC, ou seja, ao índice de massa corporal. Lembrando que segundo a OMS, IMC igual a 30 é classificado como obesidade, IMC maior que 35 como obesidade severa, IMC maior que 40 como obesidade mórbida, como mostra no quadro no slide. Outro estudo que foi publicado em abril, observou que pessoas obesas com menos de 60 anos tinham até duas vezes mais chances de desenvolver quadros graves de COVID-19, quando comparado com pessoas com IMC abaixo de 30. Quando avaliaram pacientes com IMC maior ou igual a 35, as chances aumentaram em 3,6 vezes. Então, quais são as hipóteses mais aceitas pelos cientistas? A primeira hipótese está ligada às funções bioquímicas, ou seja, a ECA2, porque através dessa enzima, que é a enzima conversora de angiotensina 2, é por meio dela que o coronavírus penetra na célula. Como sabemos, essa enzima faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E esse sistema, ele regula a pressão arterial média por meio da regulação do volume sanguíneo. E em obesos, a ECA2 é encontrada em grandes quantidades. Portanto, quanto maior o volume dessas enzimas, mais rápido o vírus tende a se reproduzir e menores são as chances de contê-los. Ou seja, quanto mais portas de entrada para o vírus, maior é a inflamação. A segunda hipótese está ligada à imunidade. Por quê? A COVID-19 gera uma intensa inflamação, colocando o metabolismo do paciente em choque. O excesso de tecido adiposo mantém o indivíduo em estado inflamatório crônico. Como que isso ocorre? Quando os adipócitos, que são as células que armazenam gordura, tomam volume, ou seja, quando essas células ficam maiores, compromete a circulação sanguínea que chega até o tecido adiposo, causando hipóxia tecidual, resultando na morte da célula. Com a morte dessa célula, ácidos graxos são liberados na corrente sanguínea, levando a uma resposta inflamatória. Agora, imagine isso acontecendo constantemente. Por isso, o estado de inflamação se torna crônico, devido a esse excesso de morte celular. Diante disso, o sistema imunológico do paciente obeso já estará comprometido, devido a essa inflamação crônica. Quando somado com a inflamação causada pelo vírus, as condições podem ser fatais, pois a resposta imunológica ao vírus estará comprometida. A terceira hipótese está ligada aos pulmões em situação limítrofe, porque o excesso de peso no abdômen cumpre o tórax, dificultando na movimentação do diafragma. Isso vai sobrecarregar o sistema respiratório, ou seja, os pulmões da pessoa com obesidade não conseguem aumentar de tamanho, devido ao peso do corpo. Diante disso, os pulmões passam a operar em situação limítrofe. Agora, imaginem, pulmões que já estão trabalhando em situação extrema, somados à infecção por coronavírus. Além dessas três hipóteses, existe o fato de que possui outra complicação secundária à obesidade e à COVID-19, que é a mobilidade do paciente. Nas UTIs, a posição prona tem sido utilizada para evitar a hipóxia, ou seja, a falta de oxigenação nos tecidos, que é muito comum em pacientes graves. Em pacientes obesos, esse tipo de procedimento pode ficar comprometido. Por quê? Porque o paciente deve ficar deitado de abdômen para baixo, com os braços estendidos para frente e apoiados em talas. E isso vai facilitar a respiração. Em paciente obeso, essa posição pode não ser possível devido ao excesso de peso. Então, resumindo, a ECA2 em pacientes obesos está presente em grande quantidade, ou seja, devido a essa grande quantidade, haverá maior multiplicação de vírus, causando uma inflamação intensa, somados à inflamação crônica do paciente com obesidade. Isso vai resultar numa resposta imune deficiente. Além disso, o pulmão da pessoa com obesidade está trabalhando de forma limítrofe, e somados à infecção, que pode dificultar a respiração do paciente, caso essa infecção seja agravada e atinja os pulmões. Além disso, está somado à impossibilidade da posição prona no paciente. Por que eu coloquei perigos silenciosos? Porque muitas vezes as pessoas estão acima do peso, e por não apresentarem nenhuma comorbidade associada, não procuro desenvolver hábitos saudáveis, pensando que está tudo bem. Mas como vimos, a obesidade em si é um fator de risco para a COVID-19. Então, não é necessário a pessoa ter diabetes ou hipertensão, mas apenas o excesso de peso em si já é um fator de risco. Então, vale a pena destacar. Em agosto, o IBGE divulgou o resultado da POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, onde foi identificado que no Brasil, mais da metade da população está acima do peso. E entre os adultos, quase 20% são considerados obesos. E os brasileiros estão trocando o arroz, o feijão e as frutas por sanduíches, pizzas e comidas industrializadas. Então, fico alerta que os hábitos alimentares somados ao sedentarismo são os principais fatores para a obesidade, inclusive entre os jovens. Então, é necessário introduzir hábitos saudáveis, mesmo em período de isolamento. Caso tenham dificuldades em estabelecer esses hábitos, procure um profissional nutricionista. Obrigada pela atenção. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!